Bom dia ao meu amigo Luiz Megali, que está no comando do Café com o Jornal. Bom dia, Luiz Megali e toda a sua equipe. Sintonize agora a TV Bandeirantes e você terá as imagens aqui dos estúdios da Band News FM. Se sintonizar o Band News TV, também com o Fernando Moreira hoje, também terá as nossas imagens aqui. Bom dia para o Fernando, bom dia para a Carla Brigato, para o Eduardo do Barão. Para acelerar aqui a operação da Polícia Federal hoje, também acontecendo, acho que em Brasília, basicamente, não é isso? Para investigar maracutaias envolvendo gente grande da Caixa Econômica Federal na compra daquele Banco Pan-Americano. Vocês lembram da história da compra do Banco Pan-Americano? O Banco Pan-Americano era do empresário Silvio Santos, foi vítima de fraudes internas e tal, ficou numa situação de insolvência e a Caixa Econômica entrou em campo e comprou o Banco Pan-Americano por um bilhão e meio de reais. É isso, algo do gênero, uma dinheirama gigantesca. Na época, o mercado reagiu assim, torcendo o nariz, que coisa esquisita, feita a toque de caixa, não sei o quê. Toca a vida, agora se descobre, começam a ser descobertos fatos que mostram que por trás daquela operação de socorro a um banco e tal, para manter o sistema bancário sossegado, evitar abalos e tal, rolou grana e muita grana, ainda não temos muitos dados, Barão. A justiça determinou, Boixá, a indisponibilidade e bloqueio de valores e contas bancárias, aí sim, no valor de um bilhão e meio de reais. Os envolvidos, significa que tem gente que estava envolvida na operação de compra do Banco Pan-Americano, que tem um bilhão e meio de reais na conta do banco hoje. Então, daqui a pouco, nós teremos novas informações a respeito desta operação que está sendo realizada nesta manhã pela Polícia Federal. O Jornal Estado de São Paulo, que na semana passada atropelou o feriadão de muita gente que trabalha em redações, trazendo antecipadamente a lista do Fachin, volta hoje a dar um furo de reportagem em sua manchete com outras notícias exclusivas da Lava Jato. O Estadão descobriu, teve acesso aos inquéritos mantidos sob sigilo pelo ministro Edson Fachin e revelou aí o conteúdo desses inquéritos, dessas investigações. São inquéritos relativos a 25 petições da Procuradoria-Geral da República, sigilosas, mantidas sob sigilo por Fachin e que dizem respeito a campanhas eleitorais. Nove campanhas eleitorais, inclusive no exterior, mais uma vez, uma notícia do Breno Pires. São citados ali o Lula, o Edson Lobão, outros ministros, outras figuras, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, entre outras figuras. Também um sobrinho do ex-presidente Lula por operações em Angola, operações que, evidentemente, montadas, segundo a suspeita dos investigadores, para fazer com que o sobrinho do presidente Lula, um sobrinho do presidente Lula, recebesse dinheiro servindo de biombo para uma operação criminosa, a pretexto de montar uma grande empresa, um grande negócio industrial em Angola, que ele não tinha nenhuma condição real de realizar. Era pura fachada para manipular, lavar dinheiro sujo. O nome desse sobrinho é Taiguara Rodrigues. Essa nova etapa aí das informações relacionadas aos processos nas mãos do ministro Fachin, hoje provavelmente vai ter muita repercussão também ao longo do dia. Temos ontem também, a repercussão hoje e ontem, do depoimento dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, ao juiz Sérgio Moro. E eu queria destacar nesses depoimentos a parte confessional mesmo do João Santana. João Santana foi um homem poderosíssimo, do ponto de vista estratégico, na influência do discurso de campanha, na escolha dos temas, no tom, nos adjetivos e tal. Vocês lembram da campanha de 2015 de Dilma Rousseff? Muita gente, na época, ficou impressionada com algumas opções deliberadas feitas pela campanha, indicando que o brasileiro ia perder a possibilidade de viajar de avião, que o Minha Casa Minha Vida ia ser destruído, que as políticas sociais e tal. Não estou nem discutindo se isso está acontecendo ou não. Provavelmente, a realidade, os desdobramentos da crise produziram essas consequências em alguma medida. Mas o fato é que essas definições, essas linhas de ação, que foram determinantes para que Dilma conquistasse o seu segundo mandato, em meio a uma campanha eleitoral divididíssima, rachadíssima, polarizada, truculenta e tudo. Mas essas linhas de comunicação, repito, determinantes para aquele desfecho, foram idealizadas, implementadas por João Santana, que foi vitorioso não só nessa campanha eleitoral da Dilma, mas em muitas outras campanhas do PT e também em campanhas no exterior, para as quais foi indicado por influência do PT. Candidaturas que tinham, digamos, identidade com o projeto político, com a ideologia do PT. Estava lá o João Santana, trabalhando em vários países latino-americanos e na África também, dentro de uma mesma conexão de interesses, dentro de um mesmo campo de interesses. Mais do que saber do depoimento de João Santana, qual foi o caminho desse ou daquele dinheiro, desse ou daquele pagamento, o que me chamou a atenção foi uma parte em que João Santana fala como se estivesse se confessando a um padre na igreja. Ouçam aí o que o João Santana falou. Vamos lá. Eu acho que nossas contradições constroem as nossas armadilhas. E o nosso cérebro ajuda a amenizar essas contradições. Eu, mesmo sendo uma pessoa, organicamente, a favor das coisas bem feitas, legais e honestas, criei um escudo em minha cabeça, duplo escudo. Um social externo, que era essa doutrina de senso comum do caixa 2, que não se faz do outro interno, que era eu recebo pelo trabalho honesto que estou fazendo. E dentro disso eu construí esse equívoco para mim mesmo, sem perceber de que ao fazer isso eu estava sendo cúmplice de um sistema eleitoral corrupto e negativo. Eu assumo todas as minhas responsabilidades, não como vítima, mas fica difícil assumir uma culpa e virar um antiexemplo individual. Vejam, por que eu quero me fixar nisso, para vocês entenderem. De tudo que sai dos delatores premiados, as vítimas, os alvos dessas delações reagem dizendo que é uma conspiração, é uma mentira, é uma tentativa de atingir a classe política. Outros alegam que é uma tentativa de destruir o PT, de levar o Lula para a cadeia, de levar os políticos à desmoralização. A gente tem insistido aqui, aliás, todo mundo, de que de duas, uma, ou nós temos um gigantesco complô que reúne figuras do meio empresarial, doleiros, lobistas, agentes financeiros, advogados, quem mais, agentes públicos, gerentes, funcionários estáveis de companhias estatais. Nós temos um grande complô reunindo toda essa gente, empreiteiros e tal, destruindo a classe política. Nós temos um um gigantesco conluio de várias figuras de diferentes níveis de poder, de diferentes níveis econômicos, de diferente estatura na hierarquia do crime, todos eles conspirando para atingir a honorabilidade dos políticos do PMDB, do PT, do PSDB, todos eles dispostos a acabar com a política no Brasil, a abalar a democracia e tal. Ou então nós temos um conjunto de revelações absolutamente escandaloso, que mostra verdades, verdades mesmo. Porque também do outro lado, enquanto todas essas delações se sucedem, nós temos um coro de inocentes. Como diz aqui o nosso José Simão, os inocentes estão sendo constrangidos, os inocentes estão sendo presos, os inocentes estão sendo desmoralizados, como é possível, todos são inocentes. Até agora não houve um único político, um único político, que tenha feito um ato, um ato assim mínimo, de dizer, olha, eu realmente aqui, eu escorreguei. Vejam, o que diz o senhor João Santana, nossas contradições constroem nossas armadilhas. Eu criei escudos na minha cabeça, um escudo duplo. Primeiro, de que eu estava fazendo um trabalho honesto, eu estava recebendo pelo que eu estava fazendo. Eu sou um marqueteiro, fui lá e idealizei em linguagens de campanha, estratégias de campanha vitoriosas e tal, eu estava recebendo por meu dinheiro, mas por outro. Eu sabia que eu estava recebendo dinheiro de forma criminosa, e com isto, deliberadamente, me transformei em cúmplice de um esquema corrupto. Não estou aqui falando como vítima, eu fui parte dessa engrenagem. Pergunto, alguém acha que esse cara está mentindo? Alguém acha que esse cara está dentro desse conluio para montar um desmonte da classe política brasileira? Ou será que ele, com esta linguagem mais elaborada, esta construção mais confessional, está dando apenas o tom da verdade do lado das delações? Alguém acha que o Marcelo Odebrecht está contando as histórias que está contando porque está preso? Ele está preso, está contando, mas as histórias são verdadeiras, remetem a fatos reais. Alguém acha que a diretoria de operações estruturadas da Odebrecht foi uma invenção, é uma ficção, foi construída em função de destruir a reputação da classe política brasileira? Então vejam, chegou a hora da verdade, os processos agora vão andar no Supremo Tribunal Federal e tudo que a gente tem que torcer para que aconteça é que as provas que já estão reunidas e que continuarão sendo reunidas, o acervo de provas documentais, evidências, extratos, transferências e tudo mais, possam logo ser apresentados aos ministros do Supremo para que finalmente o campo da punição seja alcançado no andar de cima da corrupção brasileira. É o mínimo que a gente pode esperar num prazo de tempo aceitável. Num prazo de tempo aceitável. Esta confissão do João Santana, independentemente dos dados que ele apresentou, das contas que ele apresentou, das cifras que ele apresentou, dá o tom do que há de verdade dentro de todo o campo das confissões, das delações premiadas e tudo mais. Ah, as pessoas só estão fazendo isso porque estão presas. As pessoas estão presas porque fizeram isso e estão contando como fizeram. Sendo que João Santana agora deu um roteiro psicológico para esse tipo de coisa. Aliás, o Severo, já no início, lá da Lava Jato, também fez uma confissão do gênero. Você vai se deixando envolver, você faz a primeira, dá certo, parece ser uma lógica natural, parece que todo mundo compartilha do mesmo tipo de código. Aí você faz, aquilo funciona, alimenta um projeto político, afinal de contas, esse projeto político também tem um discurso de distribuir bens para os pobres e não sei o quê. É o país, é a democracia, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Quando você se dá conta, você é parte de uma engrenagem absolutamente criminosa, na qual você entrou por causa dessas armadilhas, desses escudos duplos montados na sua mente, essas contradições nas cabeças dessas pessoas constroem armadilhas, você vai entrando, 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 e depois o sistema se estabelece, vira rotina, vira padrão. O desnudar dessas confissões é, continuo dizendo, um filme de terror. É preciso que os vampiros, os lobisomens, os monstros que atuaram e se beneficiaram disso, venham a sentar no banco dos réus num tempo aceitável para a sociedade brasileira. A gente precisa chegar ao fim da Lava Jato. A Lava Jato precisa indicar o seu desfecho, não porque se quer que ela acabe, mas porque se quer que ela conclua o seu papel histórico. E isso agora está na mão da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Vamos torcer para que aconteça o quanto antes o epílogo dessa novela pavorosa. Toca o barco aí!